Música Fala galera! Aqui é Ander Sobellini, diretor do documentário André Matos, maestro do rock E eu estou aqui para bater um papo com vocês Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano Somente com recursos próprios Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário Onde a gente precisa dar saltos maiores E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha Para que você possa contribuir com o valor que você puder E sabe o que é que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário Caso você possa nos ajudar Porque você é um apoiador do nosso documentário Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos Divulgue os nossos vídeos Divulgue a nossa vaquinha Que você também vai estar contribuindo Então vamos lá Vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil Do nosso querido maestro André Matos Eu vejo vocês em setembro Bom, a história que me ocorre de momento Que eu acho que é até legal dos fãs saberem É como o André fazia para ir em show de banda de rock Em shows que ele possivelmente seria reconhecido E como ele gostava de ficar mais anônimo Não ser reconhecido E como ele também, apesar de poder ir para os bastidores Para os camarins Ele queria sentir a pressão Ele queria não abrir a mão de ver os shows da plateia Da pista mesmo Ou da arquibancada da pista Então a maneira que ele descobriu para se disfarçar É que ele se vestia com roupa mais Tipo como se fosse um cara Um frequentador diário da galeria Do rock, né? Ele se vestia de metaleiro Ele botava umas roupas velhas Com desbotadas Mas todas de banda Ele ficava cheio de banda Boné Prendia o cabelo E óculos E é impressionante Como ele não era reconhecido Às vezes eu do lado dele As pessoas me reconheciam De ser irmão do André O André do meu lado E a pessoa não reconhecia o André Era muito louco Ele Ao invés de se disfarçar Muitas vezes as pessoas se disfarçam Mudam tudo E acabam chamando mais atenção Ele Foi para um lado Que Para onde você olhasse Você ia ver alguém do mesmo estilo Que ele estava vestido Então ele conseguia permanecer incógnito Dessa vez Tem até uma história engraçada Uma vez ele conseguiu Ir num show Do Viper Foi a primeira vez Que ele foi num show Do Viper Sem ele estar cantando E ele fez Essa mesma tática Botou uma roupa Em metaleiro E foi para lá Sozinho E ele me contando Isso depois No decorrer do show Eles começaram a tocar música O pessoal começou a pular Numa dessas O óculos dele Caiu no chão No meio da roda Da galera pulando E ele meio assim Meu óculos Não enxergava quase nada No show escuro Ele já estava vendo Alguém pisar No óculos dele E pular Meu óculos Meu óculos E conseguiu Tentando abrir Um espaço na galera Assim Uma menina ajudou ele E achou o óculos Para ele Então pegou o óculos No chão E deu para ele Ele pegou Falou Poxa obrigado E ela falou Virou para ele Falou assim Essa tática E raramente Ele era reconhecido Quando ele se vestia De metaleiro E aí